O esporte, nosso assunto agora é ralíaco Goiás. O dia da prova está chegando, é no próximo sábado. E nesta reta final tem ralizeiro experiente, treinando estratégias de navegação para não se embaraçar no percurso. A equipe se chama Panorama, eu serei a pilota, o Alex o navegador, a Vânia docinho e o Vitor que não está aqui, vai ser o Zequinha. E tanto a Vânia quanto o Vitor vão também ser auxiliares de fotografia. Ainda não foi dada a largada, mas a equipe já está preparada, só esperando a aventura começar. O percurso da prova, por enquanto, é segredo, mas eles já estão com a planilha produção. Calma, essa é a do ano passado, só mesmo para refrescar a memória. Dá para você ter um básico aqui do que aconteceu, relembrar o ano anterior, que só na sexta-feira mesmo a gente pegar a planilha da próxima trajetória. Mas a gente vai estudando essa aqui, até chegar a sexta-feira. Eles são veteranos, essa é a terceira vez no Rale Eco Goiás. Estão inscritos na categoria Turismo 4x2 e vão contar com a experiência e quem sabe levar a melhor. E sempre bate aquele friozinho na barriga. Sexta-feira você pega o comecinho ali para terminar só no sábado, diretão. O máximo que você conseguir estudar, o máximo que você conseguir fazer as anotações, fazer os desenhos da trajetória, até a madrugada. Descansa pouco e depois entra dentro do carro no sábado pela manhã. O Rale Eco Goiás é de regularidade e não de velocidade. Por isso a Rosana confessa que durante a prova precisa se controlar um pouquinho. Sempre que precisa, fala, olha o pé, abaixa um pouquinho, vai mais devagar. Ou às vezes, se for preciso também, fala para ir um pouco mais rápido também. Ao todo são sete horas de prova e mais de 200 quilômetros de percurso. Nesse ano o trajeto vai ser entre Jataí e Serra Nópolis. Enquanto a Rosana e o Alex ficam de olho na planilha, a Vânia registra todos os detalhes do percurso. Vânia, conta para a gente, dá tempo de você registrar tudo e ainda dá uma mãozinha para o pessoal? Dá sim, Ana Paula. Dá tempo de a gente registrar tudo e também ajudar, né? Como não é um rali de velocidade, então assim eu concilio as duas coisas, né? E eu espero fazer fotos bastante bonitas, porque de Jataí e Serra Nópolis a paisagem proporciona isso, né? As fotos mostram que histórias para contar não faltam. E com ou sem um primeiro lugar, o mais importante para a turma é se divertir. Histórias para contar não faltam, a gente registra mesmo. E registra os amigos que a gente faz no rali, a paisagem, tudo, né? Não perde nenhum clique. Vale a pena? Vale a pena. E você aí de casa também quer pegar uma carona nessa aventura? Então corre para o site globesport.com.br Se inscreva e boa sorte! É, e como falam... E aí...